Eu vou de cima, me roubar, fui parte do povo Eu vou tirando o sangue, te levar de novo Eu vou partir do mundo, fui parte do povo Vou parar, vou parar, mas eu sempre mando Yei, 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 yei Seu namoral, vem, vem, fica no ranato, vem, vem, vem Seu seu namoral, vem, vem, fica no ranato, vem, vem, vem Você é meu amor, te quero de novo Te ensino a me cortar, me corte do povo Eu vou te lambuzar de água de coco Vou tomar, te vou, tu, 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 tu Um abraço! Vem! 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 Salve para a nossa dançaria! Two gigas! Magia do amor! A Vida! O pessoal tá vendo a minha cama? O pessoal tá vendo a magia do amor. O setor que tá feeling da ser. Hoje foi a primeira vez, hoje deve ter feito o partido, não conseguiu... Você tá no ar ontem? Tô, a imagem do Sérgio. É por que não vêm dançar? Porque não tem a versão, o Арquímulo não ganha assim. Ah, tinha tempo. Uma salva de palmas a sua amiga querida. Obrigado.